O Lula livre, companheiros, pode ser traduzido hoje, com toda precisão, como Brasil livre. Nós precisamos entender e passar a relacionar a liberdade do Lula com a liberdade do país, com a liberdade dos trabalhadores, com a liberdade dos sindicatos, com a soberania nacional. O Lula está preso por um artifício jurídico e uma manipulação do direito penal, que cada dia fica mais clara para a população brasileira. Uma juíza de Curitiba copia a sentença do Moro, no caso do apartamento, e aplica a mesma sentença no caso do sítio de Atibaia. É uma falsificação, uma colagem. Nada do que foi investigado foi provado. Tem que dizer que o Lula pode ser objeto de investigação, sim. Eu posso, a Glaze pode, o PT pode, a Manuela pode, o Haddad pode. Mas é preciso, nesse momento, que a gente entenda que as sentenças dadas ao Lula até agora têm que ser anuladas e devem ser, em exames, reexaminadas por juízes vinculados ao direito e não à ideologia da direita. O que é que acontece no Brasil hoje? É um ataque do capital financeiro contra a soberania nacional. Começa pela precarização do Estado, que é reduzido a quase nada diante do Banco Central, que tem todos os poderes. E fica aqui uma observação minha, Moros, que eu não poderia deixar de fazer, senão eu não seria mais o velho Roberto Requião de Guerra. Eu vi os parlamentares do PT votarem no Congresso Nacional, no Roberto Campos, para a diretoria do Banco Central. Isso tem que acabar, não é possível que essas coisas aconteçam. Banco Central independente, privatização da Petrobras, fim da soberania, precarização do Estado e valorização do Banco Central. Lula livre é o contrário disso. Precarização do parlamento. Veio essa história da demonização da classe política e vocês viram no que deu isso tudo. Um Congresso Nacional, vinculado ao financiamento privado de campanha, que se submete à venda de votos. Mas, mesmo assim, eu gostaria de dizer a vocês que eu não acredito que esse Congresso vote as reformas do Guedes e do Bolsonaro. Esse Congresso não vota a reforma da Previdência, a não ser que seja comprada. Esse Congresso foi eleito pela insatisfação popular em relação à classe política que foi demonizada. Mas é, seguramente, o pior Congresso da história do país. Só que é alienado. Não tem noção do que é nação.